Oi vocês, tudo bom com vocês? Gente, estou aqui sem internet, só com a internet do celular porque o meu roteador parou de pegar, na verdade a minha internet parou de pegar, liguei para a minha mãe e a dela também não está pegando, então é da central, e eu pensei que, por que não fazer um bolo? Estou aqui sem fazer nada, né? Aí pensei, vou fazer um bolo, aí estou aqui procurando uma receita, quero fazer um bolo de leite ninho com morango, que eu comprei morango hoje. Será que vai dar certo? Resolvi gravar para vocês, para fazer vocês passarem à vontade, né? Vai que dá errado também, para vocês rirem da minha cara, porque eu sou dessas. Gente, eu estou com o batom todo borrado. Eu estava de batom vermelho, porque eu estava gravando o conteúdo lá para o Instagram. Se você ainda não me segue, arroba tai.vas. Eu estava gravando o conteúdo, eu estava de batom vermelho, aí eu fui comer, tirei o batom malemar e está tudo borrado aqui, mas tudo bem. E não reparem nisso daqui, vou mostrar também, porque vocês são de casa. Tem uma mão na minha parede. Não sei como veio parar aqui, mas tem um nome, tenho certeza. Jairo, ou seja, marido. Só pode, porque não tem condições. Não tem. E está aqui, porque eu não limpei, porque eu vou fazer ele limpar. Porque eu não sou obrigada. Mas, não é sobre isso o vídeo de hoje. Bora tentar fazer o bolo. Estou com medo. Será que vai dar certo? Bom, o vizinho ligou um som bem agora que eu estou gravando o vídeo. Sempre assim, né? Mas, separei aqui o que eu acho que eu vou precisar. Uma vazia vé. Açúcar. Minha açúcar, eu não uso açúcar aqui em casa. Então, a açúcar da minha lata está até empedrada. Então, véia que está. Mas, vou usar essa, que eu não vou abrir outra, não. Pediu meia xícara de óleo. O que é meia xícara? Eu não sei. Eu tenho essa caneca. Será que isso conta como uma xícara? Eu vou usar ela como medida. Quatro ovos. Fermento. Na verdade, eu chamo de pó royal isso. Mas, é fermento. E, trigo, que eu rasguei o pacote que estava fechado. E tem esse daqui que estava aberto, mas está acabando. Vou juntar tudo, misturar, bater. Não sei se vai prestar. Gente, não estou passando a receita para vocês. Não, tá? Eu não sei nem se vai dar certo. Eu peguei a receita na internet. Num site. Tudo gostoso o nome do site, tá? Eu digitei lá no Google. É, bolo de leitininho com morango. Aí, peguei a receita e estou fazendo. Meu guardanapo está no chão. Estou vendo agora. Então, se der errado, se vocês fizerem aí e der errado, não coloca cupimim, não. Por favor, que eu só estou aqui gravando para vocês, criando um conteúdo entretenimento aí. Porque vocês sabem que aqui é tudo na bagaceira, né? Tem até uma melancia ali que eu não consegui tirar de cima da mesa. Então, está ali fazendo parte do vídeo, figuração aqui no meu vídeo. Bora misturar tudo isso. Ô, gente. Já deu errado o negócio aqui. Como é que separa a clara da gema? Eu não sei. Eu nunca fiz isso. Gente, eu sou aquela dona de casa que usa a massa de bolo pronta. Entendeu? Eu não sirvo para montar a massa de bolo. Aí está falando. Separe a clara da gema e bata até ficar em ponto de neve. Eu não vou bater isso, não. Ai, meu Deus. Só se eu pegar a batedeira. Porque eu não vou bater na mão, porque eu não sou obrigada. Eu tinha pegado até o negócio lá de bater. Nossa, meu bocadão. Mochada. Tinha pegado até o negócio de bater para fazer, mas eu não vou bater isso, não. Porque eu não sou obrigada. Vou pegar a batedeira mesmo. Vou ver se eu vou conseguir separar esse ovo, né? Porque eu acho que não vou dar conta, não. Gente. Sério. Eu vou vir até aqui para a luz boa para pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like, porque... Olha o tipo de vídeo. Gente, a vergonha que eu estou passando na internet. Falando para vocês que eu não sei nem separar uma clara de uma gema. Então, se inscreve no canal. Deixa o like. Manda esse vídeo para uma amiga zoando da minha cara. Pode zoar da minha cara. Não repara no meu cílios não, que está caindo também. Eu vou arrumar. Gente, eu vou fazer a manutenção, tá? Não me engano, não. Um dia vai ficar bom. Voltei. Fui arrumar meus cílios, que estava me dando agonia. Não repare na bagunça ali atrás também, não, tá? Continuando. Manda esse vídeo para uma amiga. Tira a sarro da minha cara junto com ela. Fala para ela se inscrever no meu canal para me dar uma força aqui, tá bom? Porque, olha, esse tipo de blogueira baixa renda aqui, vocês não encontram assim, não, tá? Não é fácil, não. Então, se inscreve, deixa o like e envia para a amiga. Vou tentar me virar lá com o ovo. Nossa, os vizinhos estão ouvindo umas músicas boas. Vou até abrir a porta para escutar as músicas do vizinho, que a minha internet está pegando. Aí não tem como eu escutar a música, né? Vou escutar dos vizinhos. Sério, eu estou muito orgulhosa de mim, olha. Consegui, minha mão tomou uma olhada que eu estava lá com, tá, gente? Minha mão. Consegui. Ah, não, não dou conta, não. Estou me sentindo cozinheira. Já estou me sentindo no Masterchef, já. Vou bater isso daqui agora. Oh, estou gostando desse negócio. Não, eu já vou ter que sujar outra bacia. Falou para bater e reservar o ovo, tá? Agora eu tenho que usar outra bacia para bater a gema com o açúcar, o óleo. Ah, não, eu já estou achando demais, viu? Já tive que sujar a batedeira, que é horrível para limpar. Agora eu vou ter que sujar outra bacia. Ah, não estou gostando disso, não. A única coisa que eu estou gostando é das músicas do vizinho, que eu estou pensando em umas músicas boas, gente. Acho que eu vou lá pedir o pendrive emprestado para me copiar, ou pedir a playlist deles, né? Não sei, esse negócio na parede está horrível. Aí, ó, já sujei outra bacia. Ah, não. Não está, não. Vou misturar na mão mesmo, porque eu estou preguiçando pegar o negócio lá para misturar. Aqui tem as gemas, o óleo e o açúcar. E eu não sujei a minha caneca, não, gente. Vou até deixar ela para lá. Usei esse copinho aqui dentro para medir. Porque eu já tinha sujado ele. Zou? Aí, para sujar menos, não sujei a minha caneca, não. Se der errado, eu acho que é bom, né? Agora eu coloco para acrescentar farinha e água. Vou colocar isso daqui, vou olhar a receita, eu não lembro não. Olha a bagunça que eu estou fazendo aqui. Estou achando essa massa muito mole. Mas sei lá. A receita é bolo de leite ninho com morango. Mas não vai leite ninho na massa. Coloquei duas colheres de leite ninho, além das coisas que eles pediram na massa, viu? Porque eu não sou obrigada. Coloquei porque eu quero. Agora falou para colocar isso daqui junto. E bater e depois colocar o fermento. Vamos ver. Vou fazer isso. Olha só como ficou a massa, gente. Estou achando meio molenga. Mas vai ficar assim. Coloquei na forma, deixei aqui, limpei a mesa. Olha só. Lavei a louça. A bagunça que fizeram ali. Está ali porque eu não vou secar agora. E agora eu vou colocar no forno. Deixei o forno esquentando enquanto eu lavava a louça. E agora eu vou colocar lá para assar. Gente, me arrependi porque deu tanta louça. Uma preguiça de lavar a louça, sério. Mas tudo bem. Bora assar esse bolo. Depois eu volto com vocês para ver se prestou. Gente, meu bolo está quase pronto. Acabei de olhar ele lá no forno. Agora eu procurei outro recheio para colocar nele. Porque o da receita que eu estava seguindo, ele é de leite ninho, mas é tipo um brigadeiro, sabe? E eu sempre faço esse recheio para colocar nos bolos. Então eu decidi fazer um que eu fiz há muito tempo atrás, que não vai no fogo. Ele só é batido. Não sei se é o mesmo, mas eu vou tentar fazer ele para ver como fica. Estou com medo, porque nunca acerto nesses cremes. Vou começar a fazer, eu não sei, ele vai creme de leite, manteiga, leite condensado e leite ninho. Aí bate o creme de leite, não, o leite condensado e a manteiga na batedeira. Depois adiciona o leite ninho e o creme de leite. E coloca na geladeira para gelar. O bolo não está pronto ainda, mas eu vou fazer o creme para deixar gelar na geladeira já, enquanto o bolo fica pronto e dá uma esfriada. Gente, acho que vai dar errado. Coloquei o leite condensado. E na receita pede 200 gramas de manteiga sem sal. Eu só tinha 133 gramas, coloquei aqui para pesar. Não tem 200 gramas. E a minha é com sal. Mas eu vou tentar fazer assim mesmo. Vou colocar aqui a batedeira agora. Vou bater para ver como fica. Gente, ó, meu bolo ficou assim. Está bem fofinho, mas ele não cresceu muito não. Aí eu coloquei nessa tampa porque eu não tenho aquele negócio de colocar a bolo. Aí eu pego a tapoar dessa tampa e tampo ele por cima ao contrário, sabe? Olha só. O creme ficou bem consistente, ficou bem gostoso. Eu acho que quando tiver a manteiga sem sal ele vai ficar perfeito. E aqui eu lavei e tirei o talinho dos morangos. Que eu vou picar ele e colocar no meio aqui do creme para colocar no bolo. Acho que vai ficar uma delícia. Eu estou me sentindo muito confeiteira. Olha só. Ficou até bonitinho, né? Misturei um pouco de morango no creme, coloquei alguns por cima. Eu não parti o bolo no meio porque ele não cresceu tanto. Então vai ficar assim. Eu acho que está gostoso. Eu não sei. Mas o que vocês acham? Eu vou cortar, mostrar para vocês como ele fica cortado. E vou provar um pedacinho. Eu não como muito bolo não, porque eu não sou muito fã. Mas talvez ele fique bom. Está derretendo já. Olha só. Tem bastante creme dentro dele. Mas eu acabei de ver que a massa não ficou muito boa não. Ficou meio cozida. Mas deve estar gostoso. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. De novo, não é uma receita. Eu peguei na internet. Não estou ensinando vocês a fazer porque eu também não sei fazer, tá? Eu vou colocar ele na geladeira porque gelado deve ficar mais gostoso. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Fui.